Meu bom dia vai pra você, que é geminiano, inscritos aqui no canal Luiz. Obrigada, queridos, pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de gêmeos, elemento ácido, signo gêmeos, acidente solar lunar. Em gêmeos, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente segue assim com a mensagem de gêmeos. Já tirei em três acontecimentos importantes que vêm na energia de gêmeos dentro das próximas horas. Vamos lá. Aqui diz o seguinte. Vem uma mulher hoje e essa mulher, ela vai trazer um certo desânimo. Sabe, quando alguém atravessa o nosso caminho e nos desestrutura, nos desequilibra, é exatamente assim que eu sinto gêmeos hoje. Fala também sobre um contrato, gêmeos, que vai ser quebrado entre você e uma outra pessoa. Alguma coisa que está obscura, que está escondida dentro da tua casa, hoje vocês estarão descobrindo. E a gente dá continuidade à nossa mensagem de gêmeos a partir desse momento, que o Papai do Céu te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Sobre a família, vocês estarão mais cautelosos e mais distanciados, se sentirão bem assim, dessa forma. Fala também que no setor financeiro, vocês terão um pouco de dificuldade de manter os gastos equilibrados. Terão um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio sobre os gastos. Você também vai assinar um documento importante finalizando um divórcio. Algo que foi exaustivo, cansativo, mas que enfim, vocês finalizam. Alguém que te deu as costas estará te procurando dentro dos próximos dias. Você também vai fazer uma mudança de casa. Eu sinto que essa mudança de casa traz um renovo, traz equilíbrio para a tua vida. Alguém do passado volta a te procurar em busca de uma segunda chance. Como se esse passado tentasse recomeçar de onde vocês pararam. Não sinto que você tenha firmeza ou tenha interesse no que esse passado tem a te oferecer. Uma grande conquista financeira vai acontecer durante a semana. E essa grande conquista financeira te traz alegria, te traz equilíbrio e te traz estabilidade. Fala também sobre uma causa na justiça que Gêmeos estará vencendo. Vem dinheiro inesperado durante a semana aí para vocês. Eu vejo o equilíbrio sobre o dinheiro inesperado, como se esse dinheiro chegasse na hora certa, no tempo certo. Para quem está desempregado, novas oportunidades estarão surgindo, inclusive em outras cidades. O novo amor estará surgindo na tua vida, novas amizades também. Eu sinto que aos poucos Gêmeos vai se liberando, se libertando do... É como se você, aos poucos, fosse se liberando do passado e recomeçando. Aqui diz também que as pessoas estarão te julgando e você vai perder a paciência com algumas pessoas. No financeiro, você consegue dar a volta por cima e recomeçar. Eu vejo no financeiro você iniciando uma nova caminhada, uma nova trajetória. Fala também sobre alguém te dizer uma coisa e fazer outra, completamente diferente. E isso pode te cansar bastante. Veja uma viagem que você vai fazer dentro dos próximos dias. Um dinheiro inesperado vem e é como se você fosse salvo por esse dinheiro. É como se esse dinheiro chegasse num momento de muita preocupação, de muita desorganização. E esse dinheiro vem para trazer organização. Você também vai ter dificuldade de entender a postura de algumas pessoas da família. É como se algumas pessoas se sentissem no direito de interferir na tua vida, de dar palpite na tua vida. E isso vai fazer com que você não entenda a postura de algumas pessoas. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão recebendo uma grande bênção. Fala sobre um filho ou uma filha de gêmeos que vai ser curada de algum tipo de enfermidade. Pode não ser uma enfermidade física. Pode ser, mas pode não ser. Pode ser uma enfermidade da alma. Você vai fechar ciclos importantes dentro dos próximos dias. Veja um documento importante que você vai assinar, que vem através de gerações, que traz equilíbrio e que traz prosperidade. Em relação ao amoroso, você estará meio que apreensivo em relação ao que a pessoa amada diz. Porque a pessoa amada diz uma coisa, mas você vai deduzir que não é bem aquilo, entende? E o que a pessoa amada diz vai te trazer uma certa insegurança. Uma incerteza muito grande. O setor financeiro, muitos terão que mudar suas lojas ou seus negócios de lugares para que haja uma estabilidade. Eu sinto que por um motivo não legal, por um motivo que não é bom, vocês estarão saindo do lugar que vocês estão. Novas oportunidades estarão surgindo. Eu sinto novas ideias fluindo e as coisas andando aí para vocês. Fala também sobre um convite que você vai receber no setor de trabalho. Eu não sinto que há entusiasmo nesse convite da parte de vocês. Eu não sinto interesse da parte de vocês em aceitar esse convite. Há uma proteção divina muito grande e a que diz que dentro dos próximos dias vocês estarão perdendo a paciência com muita facilidade com as pessoas. Há uma impaciência muito grande. Fala também sobre o início de uma nova caminhada, o início de um novo amor, o início de uma nova trajetória. Fala também sobre duas mudanças positivas na tua vida. Alguma coisa que está parada, estagnada, as coisas começam a fluir. Pode ser setor financeiro, pode ser setor amoroso. É como se houvesse duas áreas ali que estão paradas, estão estagnadas. E eu sinto que Gêmeo está bastante cansado. Mas aqui vem falando sobre essa grande virada de chave que vocês estarão dando. Perdão, dentro dos próximos dias. Falsos amigos tentarão se reaproximar. Tomem muito cuidado, não confiem nas pessoas. Fala também sobre o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada. Uma pessoa que é usada por Deus estará te orientando e ajudando a calentar o teu coração. Aqui diz também que vocês estarão adquirindo sabedoria com o passar do tempo em relação à tua vida. É como se os altos e baixos, todas as coisas negativas vêm fazendo com que você adquira sabedoria com o passar do tempo. Um novo ciclo se inicia na tua vida de muita instabilidade no setor financeiro. Aqui diz que você vai finalizar uma aliança. Você vai se afastar de alguém, mas esse alguém vai dar meio que trabalho. Para entender que você não quer mais. Eu acredito que o fim desse relacionamento vai acontecer por você descobrir alguma coisa que essa pessoa está te escondendo. E alguma coisa muito séria. Causas na justiça também estarão sendo finalizadas nesse período. Vejo um desentendimento que você vai ter com alguém por uma questão judicial ou por alguma coisa que vai ser dividido na justiça. O fato é que vocês estarão se desentendendo com essa pessoa. Fala também que no setor amoroso, vocês poderão contar com a ajuda da pessoa amada. Para quem está num relacionamento aqui bastante tempo, você poderá contar com o auxílio, com a ajuda da pessoa amada. Vitória sobre as dificuldades, você dará as costas ao passado. Enfim, gêmeos, vai em busca do novo, vai em busca de novos caminhos, em busca de nova estabilidade, em busca de novos amores. Fala também, gêmeos, sobre a compra de um automóvel e de uma moto. E isso vai te deixar feliz. Eu vejo a realização de um grande desejo. Você também vai tirar um fardo muito pesado sobre os teus ombros, a que diz que as dificuldades e que a luta que tu enfrentas atualmente é passageira. E que dias melhores virão na tua vida. Dias mais leves, dias mais coloridos, dias de paz se iniciam na tua vida. Amém? E que Deus te abençoe. Desanimar nunca, jamais, vamos continuar firme, forte, diante das dificuldades, porque Deus é Deus para nos guiar, Deus é Deus para nos guardar. Que Deus te abençoe sempre.